Fala na rede E quem não sonhou Em ser um jogador de futebol A bandeira no estádio é um estandarte Uma pendurada na parede do quarto De instintivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Vamos sumir, rapaziada! Posso morrer pelo meu time Se eu perder o me dor imenso Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganhar não adianta Não a garganta que não pare de merrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Olhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora uma partida de futebol E o meu! Nem o campo é o lugar dos craques Que vão levar o time e dando pro ataque O centroavante o mais importante Que é emocionante É uma partida de futebol Olha a bola na rede O meu goleiro é um homem diagnóstico Os dois zagueiros tem a chave do cadeado Laterais fecham a defesa Mas de beleza é uma partida de futebol Oh, bala na trave Não altera o placar Bala na área Sem ninguém pra cabecear Bala na rede pra fazer o gol Que não sonhou Em ser um jogador de futebol E o meu! Nem o campo é o lugar dos craques Que vão levar o time e dando pro ataque O centroavante o mais importante Que é emocionante É uma partida De futebol Subiu, rapaziada! Quero ouvir você! Uh! 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 Obrigado.